e é que ele respondeu lá em cima ele não tem tempo ele não tinha tempo de voltar aqui é a minha opinião eu acho que eu posso começar tanto por B quanto por C né se eu começar assim eu tô ameaçando conectar com esse grupo de cima ou com o grupo da direita se você fizer assim ele não vai conseguir viver do mesmo jeito aí aqui o Emanuel é opa e aí o largado é depois vê lá o meu canal de YouTube que tem o link aí na descrição Oi e aí e aí você pode ver mais conteúdo ver para onde você vai aqui né Ah você tá aí ainda Emanuel E aí E aí E aí você sabe você sabe o resumo da ópera desse problema aí Qual que a diferença entre A e B E E aí E aí e E aí E aí E aí E aí E aí... mas não lembro o shape certo bom, você tá tão perto quanto longe porque na verdade na verdade A é co e B tá morto acho que B é mais é o problema clássico e A é o negócio que você vê depois sem querer, porque muitas vezes quando chega nesse problema B já tava no tabuleiro e C2 acaba sendo jogado depois o problema geralmente geralmente o cara não tem oportunidade de jogar B em A sim, eu jogo assim aconteceu na partida aí a minha dúvida na partida era se eu ia realmente conseguir matar porque as pedras A não tá muito claro se ele vai conseguir explorar alguma coisa ao redor das pedras A aí eu joguei aqui e parece que não tem nada o ponto A vai continuar como como olho falso e aí o problema continua assim ele continua como é que é, assim aí você desce a ordem é importante se você errar na ordem você erra o problema aí ele joga aqui e aí ele não pode jogar ele não pode jogar aqui ele tem que jogar assim e aí fica só com o olho esse problema é o tipo de problema que não tem muita desculpa você errar porque você decora eu francamente eu leio muito pouco esse problema a única coisa que você tem que ficar atento nesse problema é a ordem aqui então tem que lembrar que a ordem é este primeiro você não faz assim primeiro se você fizer assim ele vai capturar e aí você descendo não tem mais nada e aí também depois se você fizer assim aqui você não faz este você faz assim a ordem é um pouco chatinha nesse aqui tem algumas variações desse daí mas da forma do canto aí agora a questão é o que acontece se fizer A é que agora o todo estragou a graça do experimento mas faz assim e aí o A vira um CO se você tiver a oportunidade de jogar A5 você joga né porque aí vira um CO faz assim quatro aí joga cinco é que aqui ele fez tem nunca pra jogar no outro lugar tá mudando faz cinco aí seis sete e captura e aí vira um CO é em inglês eles chamam eu não conheço como um L mais um não sei se é o nome que a gente tá pensando mas eu conheço ele como é pig's mouth pig's mouth em inglês a boca do porco por que que parece com a boca do porco eu não sei né aí ó a primeira iniciação de primeira iniciação de triângulo vazio pra vocês da igreja do triângulo vazio a resposta certa era jogar C nessa situação tá vendo agora vamos passar pra vamos passar pra verdadeira iniciação tchau